Boa noite, senhores ouvintes, Transpectadores do Condenação Brasileira, largamos para mais uma transmissão de Fórmula 2, Campeonato de 1972, transmitido via satélite para todo o Brasil. Estamos na Argentina, Contornado, os carros saem da pista, vai tentando retomar a sua posição no traçado. Contornando, a realização de marcha equivocada agora. Contornando, a grande curva à direita, Vida lá, a sensação de retomar a sua oposta. Aqui, no autódromo, Buscaram Alfredo Galvez, Em Buenos Aires. Com o Alpairi A364, Producido na França. Com o Alpairi A364, 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 Acompanhando a trajetória do Diego Em mais uma corrida do certame de 1973 A parte interessante do circuito é de altíssima velocidade Onde interessante a linha era ter reduzido para a quarta margem Serão dez voltas nesse complexo extraordinário Localizado ao sul da cidade da província de Buenos Aires O prato brasileiro vai tentando pegar o vácuo dos seus adversários Para executar as ultrapassagens necessárias Para que ele avance Algumas primeiras posições Frenagens Frenagens sempre complicadas O carro apresenta bastante instabilidade Na hora que os treinos são assinados A responsabilidade é essa que não é vista Nos outros momentos da Da pelotagem A redução forte é uma curva direita Nenhuma informação Não há nada disponível para visualizar as posições Mas o prato brasileiro informa que não há nenhuma junta de internação disponível Disponível A inteligência artificial com a qual ele está batalhando pelas posições do grande Está em 100% e a agressividade dos seus oponentes Ficou na casa dos 25% Como recomenda os criadores desse bot Transmissão Vem essa tarde pela TV Cultura Para toda a região Do hemisfério sul Do Brasil E através da TV Tarouba Para as regiões norte e norteste Deste imenso país E hoje em Alpine Tar 364 Eu vou trazer vocês pela Pixi Uma conversão original Do original Que poderia vir para o OneFactor Mais uma volta sendo comentada O público Que aparece Em grande quantidade Para prestigiar a prova de Fórmula 2 Aqui em Buenos Aires Cuidado Diego Pronto Diego Tenta Se manter na pista Vamos tentando Um pequeno lapso De concentração Da carretona Aquela saída de pista Conseguimos visualizar Anteriormente Este é um dos primeiros Eventos a cores Eventos desportivos a cores Transmitidos para o Brasil Trazidos a você em toda a sua glória Através do canal Através do canal YouTube Impressionante Como o carro fica instável Na hora De executar a frenagem A traseira Parece que Fica extremamente leve As rodas Tragam Talvez devesse Ser mais interessante Utilizar a redução de marcha Para Manter a mais estabilidade No carro Grota Diego Tôrco Informa que vai tentar Fazer isso Com mais Afinco Nas próximas frenagens Vai tentar executar Mais uma ultrapassagem Por fora É complicado Libera um pouco O acelerador Tenta Sair com mais afinco Três carros Em livre na renda Vamos ver Como ele vai executar Essa ultrapassagem Segura 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 E com muita habilidade E destreza Diego Tôrco Executa duas ultrapassagens De umações Não temos informação De qual a posição Que ele está nesse momento Nossos reportes Em pista Estão tentando Verificar A sua colocação Dentre seus competidores E traçam Tivermos alguma posição Traremos a vocês Telespectadores Diego Tôrco Vai tentar agora Se aproximar De mais um pelotão De carros Que está Cerca de um segundo A sua frente A curva É bom Feita E Então Toda Atrasada Os carros Estão mais próximos Diego Vai ter a possibilidade De executar Ultrapassagens Talvez A ver Dessa reta Vamos ver Seu vácuo Funciona E ele consegue Quilômetros a mais Que serão necessários Para que ele Chegue mais perto De seus oponentes Os carros Dá um paine Chega agora Cerca de 350 Ao final Dessa reta Sem vácuo Com vácuo Talvez Os 10 km a mais Cuidado A hora de frenar Vai tentar Dar um monte Agora A curva fechada A direita E antecede A linha de chegada Não só Não conseguiu Como percebam Que ele também Perdeu a posição De um oponente Que estava E é Deliberadamente Jogado para fora Num golpe Sujo De seu oponente Diego Turco Quase vai Para fora da pista Tenta se recuperar Fecha a porta Do outro piloto E vai tentar Buscar novamente Os adversários Que estão A sua frente Quinta marcha O Opali tem Cinco marchas Basicamente Apenas a quarta E a quinta São as rodas Aqui nesse traçado A terceira É usada Em duas corvas E a segunda marcha Apenas na última Mais uma vez Em posição de Conseguir o vácuo Olha como chega Muito bem Chega muito veloz Pequeno toque Perigosíssimo Com duas Entre as rodas Do Diego E do seu adversário Concentração Concentração Diego que para Conseguir patrocínio Para Correr aqui em Buenos Aires Também está fazendo Um bico de lado Na hora da sua própria corrida O que dificulta Bastante as coisas Com o próprio Uma confusão Uma confusão Gigantesca Na nova de chegada Diego Obtém vantagens Interessantes E consegue Passar Três ou quatro Pilotos De uma só vez Se livrou De toda a carapaderma Com muita maestria O piloto brasileiro Não tem mais No meio Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais mais ou menos uma outra passagem em cima de forçada. Muita solidão. A prova do brasileiro até o momento. Avança um pouco mais do que deveria. Avança pela zebra. Nada que comprometa muito o seu tempo nessa onda. Informamos que ainda não temos nenhuma posição. Quanto a colocação do brasileiro nem importa o número de fotos percorridas até o momento. Nossos satélites. Estão funcionando muito bem, mas nossas comunicações com os repórteres na pista. Não funcionaram até o momento. Informação direta do cockpit do brasileiro. Ele informa que esqueceu de ligar o ar condicionado do seu quarto. E a sua mão está extremamente suada por causa da luva que ele tem que colocar para não ir praticar o seu volante. Talvez isso para agir. No pronto. Na parte final da corrida. Com certeza vai gerar mais emoção. E mais expectativa nesse terço final da prova. Não. Ele informa que o Inverno repreende esse. É ridículo. Ele está a 30 graus. Hoje nesta cidade infernal. tentativa de utilização do vácuo para executar a ultrapassagem e pronto, na frente, escapar um pouco agora sim, agora sim vai tentar executar a sua ultrapassagem a ultrapassagem toques, ou não toque entre o cheiro que pode avançar o seu mas se ele consegue executar a ultrapassagem bastante aguerrido uma certa dose de agressividade e cheiro avança, opa senhoras e senhores temos uma rodada na pista o acidente cheiro passa tranquilamente segura mais um carro lento e mais uma ultrapassagem senhoras e senhores acreditamos que agora o piloto esteja na terceira posição visto que tem esse adversário a sua frente e outro localizado ao final já da segunda partida curva mais não, não há três pilotos a sua frente ele está em quarto lugar no final formação oficial para todos os brasileiros quarta posição para Tiago depois de largar na vigésima e última posição tentativa de aproximação do terceiro colocado para quem sabe um pódio que seria sensacional talvez essa seja apenas uma volta temos mais uma volta acredito não 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 senhoras e senhores bandeira patriculada acionada no autódromo de Buenos Aires fim de corrida quarta posição uma corrida espetacular do piloto brasileiro que vai para o lado esquerdo agradeço a todos desejo a todos uma boa noite e até o próximo vídeo ainda no decorrer da semana abraço senhores tchau tchau